Meus amigos e minhas amigas do Ceará, conheço o trabalho de Inácia Arruda há muito tempo. Estamos juntos desde a campanha de 89. E nesse governo, Inácia Arruda me ajudou muito como deputado, defendendo os programas e as ações que melhoram a vida do povo. E é disso que a gente precisa no Congresso Nacional, de uma bancada forte e combativa, para garantir mais desenvolvimento social e econômico para o Ceará e para o Brasil. Por isso, se você vota em mim, vote também em Inácia Arruda, senador.